Em Colossenses 1, nos versículos 13 e 14, diz assim, Deus nos libertou do poder da escuridão e nos trouxe em segurança para o reino do seu Filho amado. É Ele quem nos liberta, e é por meio dEle que os nossos pecados são perdoados. Antes de aceitarmos Jesus como nosso Salvador, estávamos presos em um lugar escuro e triste. Estávamos perdidos em um buraco bem fundo. Em um abismo bem profundo, em um abismo muito profundo e escuro. Estávamos presos no domínio das trevas, escravos do pecado e distantes da luz. Mas, em sua infinita misericórdia, o Senhor Deus nos resgatou e nos trouxe em segurança para o reino do seu Filho amado. Jesus Cristo, com seu amor e poder, veio nos salvar. Ele nos levou para um reino de luz e amor. Deus nos trouxe em segurança para o reino do seu Filho amado. Convido você a unir-se em oração comigo, agradecendo a Deus pela misericórdia e pelo infinito amor dEle. Vamos render graças pela redenção encontrada em Jesus Cristo. Senhor meu Deus e meu Pai, primeiro por favor, nos ajude a entrar em sua presença pelo sangue de Jesus. Muito obrigado por nos resgatar das trevas e nos conduzir ao reino do seu Filho amado, Jesus Cristo. Agradecemos pela redenção e pelo perdão que encontramos em seu sacrifício na cruz. Senhor Deus, rendemos toda honra, toda glória, todo louvor e adoração somente a Ti. É com profunda gratidão que contemplamos o seu imenso sacrifício na cruz, onde Jesus pagou o preço pelos nossos pecados. Nele, encontramos a redenção, o perdão total e completo dos nossos erros e falhas. Somos lavados pelo sangue infinitamente precioso de Jesus Cristo, e o peso do pecado é substituído pela maravilhosa graça e amor de Deus. Jesus Cristo é o Filho amado de Deus, em quem encontramos esperança, salvação e vida eterna. Só Jesus Cristo tem as palavras de vida eterna. É em Jesus Cristo que somos justificados e reconciliados com o Pai. Senhor Deus, desejamos viver em sua luz. Nos faça lembrar de sua bondade, da sua misericórdia e do seu poder transformador, do seu poder que nos resgatou das trevas, e que não estamos mais sob o domínio do pecado. Que seu Espírito Santo nos capacite, nos guie e nos fortaleça para vivermos uma vida digna do seu chamado. Buscando agradar ao Senhor em tudo o que fazemos. Nos oriente em cada passo do caminho. Ajude-nos a compartilhar a mensagem de fé, amor, esperança, redenção e salvação com as pessoas ao nosso redor. Para que outros também possam experimentar a maravilhosa liberdade, o perdão e a transformação que encontramos em Jesus Cristo. Agradecemos, Pai, por sua paciência, bondade e cuidado conosco. Que a sua presença nos envolva todas as horas, que a sua presença nos envolva em cada milésimo de segundo, e que seu nome seja glorificado em nossas vidas. Oramos em nome do seu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Se você está se sentindo perdida, perdido, triste, desanimada, desanimado, saiba que Jesus está de braços abertos, pronto para transformar sua vida. Abra o seu coração para Ele em oração, fale com Ele como falaria com um amigo querido. Peça a ajuda dEle, o perdão e a presença dEle em sua vida. Vou deixar um vídeo aqui na tela final, para você que quer aceitar Jesus Cristo como seu salvador pessoal. Nos vemos no próximo vídeo.